Fala meus amigos do Green, tudo bem com vocês? Caduzinho na voz, separei 7 jogos pra gente analisar nessa quarta-feira 3 de agosto Meu parceiro, só palpite certeiro, só entrada de qualidade que eu separei no vídeo de hoje pra vocês Além de várias dicas e apostas personalizadas e um bigo com o O de 6 que tá muito bom Então vem comigo que tu sabe que é sucesso, né meu parceiro? Sem mais enrolação, solta logo a vinheta e sim, bora pros palpites! Tropa, nessa quarta-feira a gente vai aqui com os playoffs de Conference League Oitavas de final da Sul-Americana e Copa Libertadores Antes da gente começar os nossos palpites, quero só pedir por gentileza Pra que você já se inscreva em nosso canal, caso não seja inscrito é claro E já curte, comente e compartilha demais porque ajuda muito o nosso desenvolvimento por aqui, fechou? Então faz esse favor pra gente aí meu parceiro Quero aproveitar e convidar vocês também a tá fazendo parte do nosso grupo gratuito lá no Telegram Mando várias entradas todos os dias, de graça é claro, pra quem tá lá no nosso grupo, né? Entrada pré-live, ao vivo, muita alerta lá dos meus bots, eu mando pra geral Se você quiser entrar, vai na descrição desse vídeo que tem o link Ou espera até o final aí que tem um QR Code quem quiser escanhar, fechou? Já falei demais, sim, bora pros nossos palpites A gente começa aqui, ó, as duas da tarde, playoff das Conference League aqui, ó Riga contra... eu não vou arriscar pronunciar o nome desse time Vamos chamar só de TE aqui, que é a sigla do final Duas dicas e apostas pra vocês Lembrando que todos os jogos já foram muito bem analisados, fechou? Rapaziada, pra esse jogo aqui, ó, vamos trabalhar a dupla chance do time da casa, certo? Riga ou empate, ou mais de um gol e meio na partida, pagando 1,33 Dica de aposta personalizada pra esse jogo Mais de três escanteios no primeiro tempo Riga ou empate, mais de um gol e meio na partida A odd tá sensacional, fechou? Continuando nos playoffs aqui da Conference League As 2 e 5, Boemias recebe o Bodo Glint Rapaziada, jogo aqui pra gols, tá? Já praticamente definido Bodo Glint venceu por 3 a 0 o primeiro jogo E eu vou tá deixando aqui, ó, três dicas e apostas dentro do mercado de gols, tá? Vamos trabalhar essa linha de mais de dois gols e meio na partida Acho que bate fácil esse dois e meio nesse jogo da volta, tá? Também podemos trabalhar esse Ambas as equipes marcam sim Pagando 1,62 E também gosto muito aqui, ó Pra mais de 0,5 gols HT Pra gente ter um golzinho já no primeiro tempo Fechou, família? Dica de aposta personalizada aqui Mais de dois gols e meio na partida, certo? E mais de seis escanteios E abate uma cotação de 1,93 Muito boa pra gente fazer uma entrada individual, fechou? Continuando aqui agora às 3 da tarde também Aqui nos playoffs da Conference League O Adana da Amerspo recebe o CFR Clutch Né? O Adana lá da Turquia Contra o time lá da Romênia Primeiro jogo 1x1, né? Um jogo bem movimentado até Terminou ali com 1x1 E eu acredito em mais um jogo aqui Bem movimentado E dessa vez com a vitória do time turco, tá? Vamos começar aqui com a primeira entrada Pra Adana da Amerspo Pra vencer Cotação de 1,62 Uma segunda entrada também aqui, ó Mais de um gol e meio na partida Pagando 1,25 Tem muita chance Se você não quiser trabalhar a vitória cheia do Adana Adana pra vencer uma das partes também Entre 1,36 a 1,44 Essa cotação tem muito valor, fechou, família? A dica de aposta personalizada aqui É casa pra vencer Mais de seis escanteios na partida E já era, meu parceiro Às 3,30 também aqui nos playoffs da Conferência Mais um jogo que terminou 1x1, né? O primeiro jogo Maribor recebe aqui o Dashboard Dance Algo mais ou menos assim Apaziada, sem enrolar muito Duas dicas e apostas pra vocês nesse jogo Vamos trabalhar a vitória do time aí da Lituânia, né? Maribor pra vencer Cotação de 1,36 Ou mais de um gol e meio na partida Pagando 1,22 nesse momento A dica de aposta personalizada que eu deixo pra esse jogo aqui, ó Menos de um gol nos primeiros 10 minutos Mais de três escanteios no primeiro tempo Maribor pra vencer E a cotação já tá sensacional Tando linha na pipa aqui Agora às 4 da tarde Conferência League mais uma vez Mais um jogo que terminou empate, né? O jogo aí de ida O Légia Varsóvia recebe aqui o Ardabaz Ou algo mais ou menos assim Rapaziada, sem enrolar muito Três dicas e apostas pra vocês nesse jogo Vamos tá trabalhando aqui, ó Légia Varsóvia pra vencer, tá? Vitória do time da casa Cotação de 1,36 Légia Varsóvia pra vencer já no primeiro tempo Pra vencer já no HT Cotação entre 1,75 a 1,80 Tá? Mais ou menos E esse mais de um gol e meio na partida Pagando 1,25 também Tem muito valor A dica de aposta personalizada aqui, ó Mais de três escanteios no primeiro tempo Légia pra vencer Mais de seis escanteios totais E a cotação passa de dois Bonitinho pra gente fazer uma entrada simples aqui, meu parceiro Fechou? E às 7 da noite a gente tem, ó Oitavas de final Da Libertadores, não Da Sul-Americana, tá? Libertadores é o próximo jogo aqui da nossa grade Temos San Lorenzo contra o meu tricolor paulista, né? São Paulo Que vai jogar na Argentina aí no primeiro jogo Das oitavas da Sul-Americana Rapaziada Duas dicas e apostas pra gente aqui Bonitinho Feijão com arroz nesse jogo Vamos trabalhar uma dupla chance A favor do time da casa, tá? San Lorenzo Ou empate Jogando na Argentina O São Paulo vai pra se defender ali Fazer aquele empatezinho Quem sabe levar o jogo aí pra decisão Lá no Morubi Né? Então Um casa ou empate aqui tem muito valor E a cotação de 1,36 Muito boa pra gente aqui Tá certo? E uma segunda entrada, rapaziada É menos de dois gols e meio na partida Poucos gols, né? Previsão de poucos gols aqui Desse jogo Vai ser um jogo bem trucado E eu acredito aqui, ó Menos de dois gols e meio Pagando 1,40 A cotação tá muito boa A dica de aposta personalizada aqui, rapaziada Se não vai sair gol, né? Por um lado, não vamos ter muitos gols De acordo com a previsão do jogo aqui Vai chover escanteios E a gente pode começar aqui Com a dica de aposta personalizada Com mais de três escanteios no primeiro tempo San Lorenzo Ou empate Mais de sete Canteios totais A cotação mais de dois É muito boa pra gente fazer Uma entrada individual aí Fechou? E a gente encerra aqui agora sim, né? Às nove da noite Copa Libertadores Oitavas de final Flamengo contra o Olímpia Né? Sem enrolar demais, família Três dicas de aposta pra vocês Nesse jogo Vamos trabalhar aqui A vitória do Flamengo Cotação de 1,25 Na verdade tá um pouco menor agora Tá 1,20 aí Essa vitória do Flamengo Podemos trabalhar a vitória do Flamengo Já no primeiro tempo também Cotação de 1,60 aí Nesse momento, tá? Flamengo pra vencer o jogo todo Flamengo pra vencer no primeiro tempo E mais de dois gols e meio na partida também Pagando muito bem 1,53 nesse momento Acredito que o Flamengo já faz o resultado lá no Maracanã Vai sossegado pra o jogo da volta Tica de aposta personalizada aqui, meu parceiro Menos de um gol nos primeiros 10 minutos O Flamengo é um time que não consegue fazer gols ali Antes dos 10 minutos Até faz Mas com uma incidência bem baixa, tá? Menos de um gol nos primeiros 10 minutos Mais de três escanteios no primeiro tempo Flamengo pra vencer Se tu quiser uma cotação maior aí de três, né? Pra fazer um bingo Só nesse jogo Põe a vitória do Flamengo no primeiro tempo Que a cotação passa de três E é muito boa Tem muita chance de bater também, fechou? Esse foram aqui os nossos palpites prognósticos Dessa quinta Vem comigo pra o nosso bingo do dia Que tá muito bom, meu camarada Mili, nessa quinta-feira A gente vai trabalhar aqui essa múltipla, tá? Como bingo do dia A gente vai apostar na vitória do Légia Varsóvia Vitória do Maribu O Riga pra ganhar uma das partes, tá? Seja primeiro ou segundo tempo Venceu ali A bet é nossa E vamos com uma personalizada aqui no jogo do Flamengo Contra o Olimpia Mais de três escanteios no primeiro tempo Flamengo pra ganhar já no primeiro tempo também Cotação do nosso bingo aqui, ó De seis e quatorze, fechou? E é isso aí, rapaziada Só lembrar que quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram Grupo gratuito E receber vários alertas Escaneia o QR Code aqui abaixo Ou vai na descrição do vídeo que tem o link, fechou? E é isso aí Desejo a todos boa sorte Que tenhamos desde nas nossas entradas E claro, muito obrigado mesmo de coração Pelo apoio e carinho de sempre Até a próxima e valeu!